Oi gente! Tô aqui com as irmãs do canal, esqueci ainda de pegar o meu canal. Escreve e tem uma opção. E eu tô aqui. No outro vídeo, eu convidei meu irmão pra jogar. Foi que meu irmão agora tá jogando, somando o meu pai dele tinha que jogar. Então, eu chamei o Daniel Falso, que eu criei... O Daniel que eu criei. Quer dizer, o Riel. O videogame dele tá ligado. E ele deixou o personagem dele andar automático, entendeu? Deixou ele andar, sabe? O personagem deve se controlar. Não se controlar igual eu. Eu não tô controlando o personagem. O Daniel deixou ele andar automático, andar automático, entendeu? Aí o personagem pode fazer o que ele quiser. E agora é quando ele esquece de verdade. É quando ele esquece de verdade. Pera aí, deixa eu mostrar. Ele tá com o skate que eu comprei. Ele tirou de meu bolo. Ah, que minha mãe comprou. Oh, tô ficando louca. Ficou mais doida ainda. Eu já bora aqui para mais uma aventura. Quem quiser? Passe gritar. 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 O lugar ficou invisível, que estranho, mano. Vocês viram que ele ficou invisível? Vocês viram, galera? Vocês viram? Vocês viram que ele tinha ficado invisível e eu bati nele? Mano, que louco! Não! O lugar ficou invisível e eu bati nele. Não! Olha, ririam no peitão, ririam no peitão. Ririam no peitão, ririam no peitão, ririam no peitão. Nós chegamos, eita! Solas ririam! Querida da mortal. Agora não. Parabéns para a extracção. Vou esperar ele descer. Olha, desceu, então, mora! Eu falei já com o Lucas que o Daniel deixou o personagem no automático, deixou o personagem ele fazer o que ele quiser. Mas agora ele sabe que o Daniel não tá controlando o personagem. Galera, não tá controlando o personagem. Acho não. Quando eu dou pausa e é... Lucas, eu vou ficar pausando. Eu tá caindo agora, meu. Eu tá caindo agora. Já nos sem costas. Eu já volto. Voltamos aqui, né? Eu caí já, tendo um problema do jogo. Eu... 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 Estendere. Ó! Uh! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Ó, Daniel! É, que bonito, ó! Uh! Uh! Já me fico. Não ganhou o canto! Ganhou! Cara... Eu fiquei tava morto por causa do Daniel. Ele levou pra palha. É, Jai! Cadê? Cadê eu? Ó, você ali passeando. Eu tô passeando pra onde? Passeando? Passeando? Passeando, passeando. Eu vou passear. O quê? Eu vou passear. Passear é quando você vai... É quando você vai andar com uma pessoa. Você vai fazer caminhada. Dano, como eu cheguei aqui? Dano, como eu cheguei aqui, Dano? Dano, como eu cheguei aqui, Dano? É porque você não tá jogando, né? Daniel, vai jogar, tá? Tá. Jogando. Mas eu tô jogando. Pronto. Agora que o Daniel... É que você tá jogando. Né, Dani? Sim. A gente colocou a TV de novo aqui, né? É. Mas agora eu tive um plano. Vamos voltar lá pra cima, Daniel. Porque agora eu tive um plano. Sabe qual é? Sim. Vou esperar você descer. Desce, Dani. Eu tô descendo. Uh! O Daniel. O Daniel é estiloso, né? Eu não sou mais lindo. Desce do estilo. Eu não escuta com a minha salsa. É. Porque o Dadá... Porque a gente é irmão, né? A gente tem que estar com a mesma calça, a mesma... É. Menos a mesma camisa. Porque a mesma camisa, o Dadá tá com a mesma camisa diferente. Senão o pessoal vai confundir, né? O Daniel, o Dadá tem um plano. Pode ir, que o Dadá não se... Pode ir. Vai ganhar do seu reino, Lucas, aí. Pode ir, então, meus filhos. Eu sei. Ganhei 10. Por quê? Por quê? Porque é corrida, hein? Mudinha! O Dadá vai vencer, o Dadá vai vencer. Olha, eu caí de cara. O horário do plano. Olha ali! Olha ali! Caraca do céu! Onde já dá pra eu parar? É. Olha ali no fundo! Me dá um novo, tem um novo novo, tá? Livre. Bora, Linha! Bora! Vem pra cá, só tô vendo! Vamos! Olha o celular! Olha ali meu. Me dá pra mim, tem medo. Ai. Ai, tipo louco. Louvo, não. Louvo não! Aparece para pegar o Dadá! Eu vou derrubar Lua! Vou derrubar o Luca, vou derrubar o Luca, a gente derrubou o Luca. Agora quer derrubar? Quer derrubar? Quer derrubar? Quer derrubar? Não, por que eu derrubar o Luca? Porque eu derrubo o Luca. Não foi, derrubou o Luca. Ih, eu trolei tudo, achava que eu ia atrapalhar aquela pista, era? Ele ia ter corriguinha, tudo derrubou, badá. Eu derrubou, nunca derrubou antes, mas não desde que tudo me derrubou. Pelo amor de Deus, ele ia ficar linda. Sai daí! Deixa eu ir pro carimão, ó! Piu, 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 piu! Arara! Ele cair! A graça do meu zinho! Piu, arara! Ele cair, lembrando! Olha o céu, para de me derrubar, pelo amor de Deus Piu, piu, piu Pelo amor de Deus, ele vai para de me derrubar! Pio, 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 pio! Ai, eu consegui! Pio, 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 pio! Pio, 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 pio! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ohhhh! Quem é bom, quem é bom, o Dadao ou você? Eu! 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 O Lucas! O Lucas? É eu que sou o melhor! Não, ele tá lá na frente! O Lucas! Seu sofrido o nosso! Ahhh! Pega isso! Pega isso! O Lucas! Eu desisto, Dadaio! Você ganhou! Não ganhou não! Eu vou vencer! Eu vou vencer essa corrida! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Já vê que eu vou vencer? A como você sabe! Já vê que eu vou vencer essa corrida? Não! Vai! Vou só esperar a tua aparecer! Eu tô na manja de brinquedos. Ah, não! Já chegou, mano! Acho que ele tá fazendo negócio aí. Ele preparou o check point e nada aí. Eu tava na manja de brinquedos. Caraca! Ela não consegue passar uma ride. Que difícil! Sou o Gabriel segunda e aí. Sou o Gabriel? Sim. Eu tô pra lá. Nada, você vai ficar aí, não é mesmo? Só que assim. Ah, o Daniel voltou. O Daniel que falou que ia ficar ali. Agora eu vou colocar o Lucas. Não vai jogar. Tchau, Dani! Tchau, Dadá! Tá dá pra ir, eu não tô aí, não. Eita, fui Dadá que eu consegui estudar esse portal. Dadá, eu tô aí, não, Dadá. Sai. Doutor! O Lucas O Lucas Tem que o Luan chegou! O Luan chegou! O Luan chegou! O Luan chegou! O Luan passou de mim! Vem, pode vir, pode vir, pode vir O Brani percebeu? Amarelo, vermelho, verde e azul Percebeu? Vamos dar o que fazer então Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Verde e vermelho Nós estamos amarelos Se o Luan é verde, o Luan é silvio E o Luan é verde O Luan é silvio O verde é o Lucas Assim você vai cair, papai, pelo amor de Deus Ele ia estar em cima do esquete na pava errada Curou o dedo Não, ele tem que ser do meu pé Mas eu sou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe um like Seu canal, até o próximo vídeo 3, 2, 1